Fala, meu povo galerístico do Big Twitch Brasil! Nessa edição atual, estamos aqui para mais uma prova pra vocês. É, eu sei que a coisa não está fácil pra ninguém, mas se você quer sobreviver no jogo, por favor, realize as provas e permaneça na parada até o final pra ganhar o grande prêmio que eu não sei o que é. Eu sei, mas não sei, que agora eu esqueci, eu não marco as coisas no papel. Então vamos que vamos. Hoje, a prova chama-se bola no alvo ou bola de gude no alvo, o que é que você quiser que faz. Você vai precisar de quatro CDs e o DVD, tanto faz, você pode usar o CD ou o DVD. Eu acho que, não sei se pode ser gravado, desgravado, não tem importância. Você usa o que você quiser. Quatro CDs ou DVDs e quatro bolinhas de gude. Eu não sei como que é, onde você mora, chama. Elas são aquelas bolinhas de vidro que a gente joga, tá? Tem gente que chama de fubeca, eu chamo de bolinha de gude. Você vai ver no vídeo o que é, então você vai saber o que é. Bom, bolinha de gude é isso daqui, ó. E CD, aí, todo lugar deve ser igual ao CD, é isso daqui, ó. Então, beleza. A prova consiste em, você vai pegar os quatro CDs, colocar numa mesa, tem que ser um lugar plano, tá? Independente de qual é o lugar que você quiser. Quatro CDs e as quatro bolinhas de gude no recipiente ao lado, tá? E o que você tem que fazer? Com uma mão, você solta a bolinha de gude para ela quicar, e depois, com a outra mão, você posiciona o CD até a bolinha de gude encaixar no buraquinho do CD, tá? Aí você faz uma, duas, três, quatro. A hora que você terminar, claro que alguém vai estar filmando para você, tem que mostrar o seu rosto, não pode ter edição no vídeo. E a hora que você terminar, você levanta as mãos, tipo, taco. Aí a prova sua vai estar encerrada, ok? Vamos ver no vídeo que eu fiz, mais ou menos, para que vocês possam ter noção, mas é exatamente do jeito que eu falei. Lembrando que você não pode editar o vídeo, você não tem que mostrar, você tem que mostrar o seu rosto. Vamos começar de novo. Você não pode editar o vídeo, tem que mostrar o seu rosto e, claro, tem todos os processos, quem mandar primeiro, quem fizer em menos tempo e tudo mais, para ganhar, que vocês que estão no jogo já sabem como funciona. Então vamos para o vídeo de exibição da prova de hoje. Bola de gude no buraco do CD. Bola de gude no buraco. 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 Então pessoal, essa daí foi a prova de hoje. Bola de gude no buraco do CD. Bola de gude no buraco. 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 Bola de gude no buraco.